Você sabia que o Governo Federal aumentou em 124% as operações de combate aos crimes digitais contra crianças e adolescentes? Mais de 1.600 investigados por pedofilia e exploração sexual de crianças foram presos. A Operação Átrea, somando esforços do Governo Federal e dos Estados, prendeu 9.300 agressores de mulheres. Isso é o Sistema Único de Segurança Pública em Ação. Isso é o Brasil Unido contra o Crime. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasil. União e Reconstrução.